Pessoas, todo mundo quer ir pro céu. Todo mundo quer ir pro céu. Né, irmãos? Essa é a nossa visão. Todo mundo quer ir pro céu. Graças a Deus. Qual os cuidados que nós temos que ter pra nós ir pro céu? A língua. Quem sabia que é a língua? Tem um monte de gente pregando. A gente prega contra a televisão, mas o computador é mais forte que a televisão. Quem sabia levantar a mão? Tem pessoas que pregam até as mãos direto. Foram pra televisão. Várias coisas. Tem algo no nosso corpo que pode levar mais pro inferno, a língua. Quem sabia levantar a mão? É muito importante também nós pregar sobre esse membro. Sobre esse membro. Tem pessoa que fala assim, ah, mas eu não falo mal. Mas tem pessoa que não fala, mas tem pessoa que concorda com as pessoas que estão falando mal. E a partir do momento que a pessoa concordou, ela tá no mesmo erro. Quem sabia levantar a mão? Vamos ler a palavra dele. É muito importante pregar sobre roupa, sobre, né, irmãos, rádio, televisão, computador. Tudo isso, se souber usar, Deus que sabe usar, não é pecado. Se não souber usar, Deus que seja um rádio, computador, televisão, tudo se torna pecado. Quem sabia levantar a mão? Hoje já tá, mudou tanto que até no celular tem televisão. Quem sabia levantar a mão? É por isso que Daniel falou, irmão, que a ciência é multiplicar. Só que essa pessoa tem que saber usar os equipamentos, saber usar o carro, saber usar o dinheiro, saber usar roupa, saber usar o membro do seu corpo. Porque tudo é vaidade. Quem já deu na Bíblia, tudo é vaidade. Então, vamos ler a palavra de Deus, Senhor. Salvo, capítulo 15, Versículo 1 Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que ama de sinceridade, pratica justiça, fala veramente segundo o seu coração. Versículo 3 Aqui que é o cuidado, irmão. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma falta contra o seu próximo. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, não aceita nenhuma acusação contra o seu próximo. Diga assim, Senhor Jesus, fala conosco através da palavra. Pode sentar e bater as palmas, é importante para Deus. Graças a Deus. O salmista Davi, irmão, fez uma pergunta para o Mestre, quem habitará no seu tabernáculo? Quem vai morar no céu? Quem vai morar no céu? Senhor, quem vai habitar no céu? Irmão, todos nós queremos morar no céu. Todos nós queremos ir no céu, morar no céu. Agora eu pergunto, irmão, como é que eu vou morar no céu se eu falo mal do meu próximo? Como é que eu vou morar no céu se eu não tenho união com meus irmãos? Como é que eu vou morar no céu, irmão, se eu só acho que eu vou morar no céu? Que eu sou de uma igreja de doutrina, só eu vou morar no céu. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia não mostra, irmão, que uma igreja vai morar no céu. Onde está escrito na Bíblia é que só uma igreja vai morar no céu. Para começar, quando Jesus vem buscar os escolhidos, vai buscar um povo especial, zeloso e iguasópolis. Quem já leu na Bíblia? Levanta a mão. Então, irmão, quem vai olhar no céu? Aquelas pessoas que andam de sinceridade, são sinceros para com Deus, são sinceros para o seu próximo. São sinceras. Pessoas, irmão, que são sinceras, seja por frente, seja por de trás. Porque tem pessoas que falam assim, ah, eu falo mal do meu próximo. Aí tem pessoas que estão ouvindo, vem alguém falar mal, fica concordando. E uma pessoa que concorda com outra pessoa que vem falar mal, ela pratica o mesmo erro. Quem sabia, levanta a mão. Ela pratica o mesmo erro. Por isso que a Bíblia fala, irmão, que nós temos que ser sinceros e praticar a justiça. O que é a justiça? A verdade. Não praticar a injustiça. Não praticar as injustiças. Tem pessoas que praticam as injustiças. Por mim, na coisa, a pessoa não tem certeza do que a pessoa está falando, e fala assim, vamos orar. Vamos orar. E eles vão falar, você viu? Você ouviu? Não, não vi nem ouviu. Mas quem que é? Ó, o fulano fez isso, fulano é isso, fulano é aquilo. E começa a acusar a pessoa. E a pessoa fala, é, é. A pessoa concorda. Mas a pessoa que concorda está no mesmo erro. Irmão, nós não podemos fazer o mal para o nosso próximo. Ela tem que fazer o bem. Fazer o bem. A pessoa que faz o mal para outra pessoa, ela não vai, mal do céu. Ela não vai. A pessoa que deseja o mal para outra pessoa, ela não vai, mal do céu. Como é que essa pessoa vai do céu? Quem quer compreender? O que é fazer o mal? A pessoa, né, vai prejudicar a pessoa, vai falar as coisas daquela pessoa que aquela pessoa não fez. Conta as pessoas, irmão, que no último dia não vai entrar lá. Porque tem pessoas, irmão, que gostam de falar. Tem pessoas que adoram a falar da vida da outra pessoa. Mas não fala da sua vida mesmo para Deus. Sabe o que nós temos que apresentar, irmão? Mostra a vida diante de Deus. O que eu preciso me consertar, Deus? O que eu preciso melhorar diante do Senhor? A Bíblia fala o versículo daquele que não te informa com a sua língua. Então, a língua, irmão, é um membro que nós temos que se cuidar. A língua. Nós temos que cuidar com ela. Nós temos que vigiar com um membro chamado língua. Sabe por que? É mais fácil hoje nós criticar as igrejas, criticar o irmão, a irmã, criticar a falha da pessoa. É muito fácil qualquer um de nós criticar. Mas a Bíblia mostra, irmão, se nós difamar, se nós falar, nós temos que estar fazendo mal. E nós vamos perder a nossa salvação por faldecimento na língua. E a partir do momento que a pessoa começou a falar mal com a sua língua, fazer mal o seu próximo, e se a outra pessoa aceitar, irmão, contra aquela pessoa, acusação, ou contra o seu próximo, aquela pessoa está praticando o mesmo erro. O mesmo erro. Aí eu não falo mal, mas você está ouvindo, você concorda com aquilo que a pessoa está falando, você está no mesmo erro com aquela pessoa. Não pode aceitar, também fala, eu não tenho certeza, vamos orar. Vamos orar pela Maria, pelo João, vamos orar pelo fulano. Sendo sincero, quem gosta que alguém fala mal de você? Levanta a mão. Ninguém. Então, como você não gosta que ninguém fala mal de você, você também não pode desejar que fale mal de outras pessoas. Assim é a nossa salvação, irmãos. Tem pessoa que pensa em salvação, é só orar, já de um lado a dias, não está na igreja todo dia, e, porém, não vigia com o membro chamado língua, nós temos que vigiar. Por isso que a Bíblia eu falo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, se nós, para de momento que aceitar que alguém fala mal de outras pessoas e nós concordamos ou nós mesmos falamos, nós estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Porque qual é o maior mandamento? Amar a Deus seu próximo como a ti mesmo. Quem tem amado seu próximo? O amor é o próximo. O amor é o maior mandamento, irmão. O próprio Jesus diz, amai a Deus e amai o seu próximo como a ti mesmo. Ah, mas o pulando lá está fazendo um errado. Mesmo que ele faz um errado, você tem que orar por ele. Amar ele. Deus não dá o direito para você julgar ele. Mateus capítulo 7 não julga para não ser julgado. À mesma medida que você medir uma pessoa, você vai ser medido. Você não pode colocar em lugar de juízo. Colocar em lugar de servos do Senhor. Quem tem que colocar em lugar de servos do Senhor? É no excesso, irmão. Quantas pessoas que não vêm para a igreja, porque as pessoas vêm para a igreja, ah, mas os crentes estão pior do que nós, estão falando mal do outro lá, não quer matar o outro, não quer prejudicar o outro. E a pessoa vem na igreja uma vez e vai embora. Vem na igreja, escuta, sendo pregado, irmãos, pregado, falando mal às outras pessoas. Ali preguei o Evangelho, do Cristo, o Evangelho e a salvação. O Evangelho, irmãos, que é a libertação, a transformação e a salvação. Aqui o salveiro perguntou, quem vai orar no céu? Quem vai para lá? Aqui ele tem sinceridade, para com Deus, para com seu próximo. Será que nós temos sido sinceros com nossos próximos, com a nossa família, com nossos irmãos? Quem tem sido sincero e levanta a mão? Porque tem pessoas, irmãos, que vão morrer, tem que ter um corpo para a língua ou para o caixão. Quem sabia levantar a mão? Tem que ter, irmãos, dois caixões, um para o corpo e outro para a língua. Tem pessoas que gostam de fazer fofoca, tem pessoas que gostam de comentar as coisas, tem pessoas que gostam de informar a outras pessoas. Nós temos, irmãos, que vigiar. Esse aqui é vigiar. Vigiar, pelo menos chamado língua. A língua destrói casamento, a língua destrói lar, a língua destrói amizade na igreja, vida espiritual, a língua destrói salvação, a língua destrói as boas amizades. Quando o irmão ou a irmã vê uma pessoa falando demais, ela fala assim, vamos orar, aquela pessoa não vai querer orar. Aquela pessoa não vai querer orar. Porque aquela pessoa está dominada pelo espírito maligno, irmão, um demônio que usa. Mas se nós, irmãos, é uma pessoa que ora jejum, essa pessoa não vai falar mal de outras pessoas. Ao contrário, essa pessoa vai querer orar, vai querer ajudar as pessoas. Quem vai falar no céu, aquele que não informa o seu próximo com a língua. Aquele que ama o seu próximo não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Nenhuma afronta. Nenhuma, irmãos. Nenhuma afronta. Quem está gostando da mensagem, levanta a mão. Quem quer morar no céu, levanta a mão. E a Bíblia continua falando de nós, aquele cujos olhos revocam e desprezaram, como aquele que teme a Deus, aquele que, mesmo que jura, com dano, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe. Contra o inocente, quem faz isso, nunca será malado. Está vendo? Uma pessoa tem uns olhos que não desejam mal. Tem pessoas que os olhos negros só desejam mal para o seu próximo. Tem pessoas que os olhos negros não só ficam ali olhando para prejudicar aquela pessoa. E a Bíblia fala que aquela pessoa que empresta o dinheiro, irmão, não vai cobrar juros. Tem pessoa que é crente, mas cobra mais juros do que o banco. Quem sabia levantar a mão. Ah, eu vou emprestar o dinheiro para você? Vai ser tanto de juros. Que crente que somos nós. Aquele que empresta o seu dinheiro não cobra juros. Então, o servo de Deus, o cidadão de Deus, não tem essas qualidades. É sincero com Deus, sincero com seu irmão. Não fala mal do seu próximo. Não aceita nenhuma fruta. Os seus olhos são os olhos, né, irmãos, que desejam o bem. A pessoa, irmão, ela não vai, irmão, de maneira de não estender a mão e matar os inocentes nem emprestar o seu dinheiro com juros. Essa pessoa não será abalada. Quem quer levantar a mão? Ah, o pastor vai também pregar doutrina, o culto de projeto. Não é doutrina, irmão. Um monte de gente no último dia, um monte de gente. vai vicar por causa da língua. Vamos vigiar. Quem vai vigiar? Todo mundo vai ter que vigiar, orar. Porque se nós não vigiar, não perder a nossa salvação. Jesus disse aqui, quem vai falar do céu, é aquele que ama o seu próximo. Quem tem amado o seu próximo, ele vai dar a mão. Ainda de calipé, o Espírito Santo continua falando mais e mais. Isso aqui, irmão, é alegre para agora. Isso aqui é alegre. que é para nós que no último dia nós não venhamos a ser, né, irmão, surpreendidos. Tanto usando que creio, tanto usando a casa de Deus e perdendo a nossa salvação. Então nós temos que vigiar o membro chamado língua. Quem vai vigiar ele levantar a mão? Então levanta a mão, irmão, vamos pedir a bênção de Deus. O que é a bênção de Deus? Vamos pedir a vitória. Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, conceda a minha bênção, conceda a minha vitória. O que é a pessoa aqui?